Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Muito tenso aqui O pessoal dos prédios dando apoio aqui Força aí galera, força aí Força aí E assim eles sufocam o movimento Botando eles quietinhos, sentados, ameaçando Opa, desculpa querido, colhei tua foto Tipo, é isso aí, eu queria saber se um deles levantasse O que que eles iam acontecer, tomar borracha na cabeça Tipo, são os resistentes Helicóptero pra todo lado Agora eles juntaram O pessoal que tava espalhado aqui Ali tudo no cantinho Ok, mobilizou o pessoal, e agora? Vai estourar, vai estourar Vai estourar, vai estourar Vai estourar Olha lá A bomba Foi uma bombinha bunda Pensei que ia mandar uma bombinha mais pesada Vamos ver direito isso aqui agora Descer mais Aquele grupo ali já tá isolado Não tem jeito Velho, esse gás é muita sacanagem Arde mais, cara Arde muito Vai se fuder Olha o bota Voando baixo, caçando pessoal Tipo, what the fuck 64, ele voltou, meu amigo 64, ele voltou, meu amigo Gosta de fazer uma cena, né? Bom, é isso mesmo Então, dispersaram Então, dispersaram Tem até bêbado Augusta não deixa de ser Augusta, né? Pois é E assim Dispersou Ah, tem uma tropa subindo ali embaixo Eles conseguiram dispersar, então Tipo, eu contei uns 4 helicópteros aqui em cima No mínimo No mínimo Rola uma fogueira ali no canto Vamos pra freicaneca agora Pessoal correndo E o helicóptero gravando Ou monitorando Ou perseguindo, sei lá Alô 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 Boa, barricada da galera na frecaneca É isso aí E tem outra lá embaixo também Duas na frecaneca Ok Barricada, mas cadê alguém da resistência? Cadê o comando do movimento? O pessoal subindo a frecaneca E parece que dispersou mesmo E parece que dispersou mesmo Bom Estou achando que não vai passar mais isso aqui O pessoal correndo Olha lá, bomba de gás Mais uma bomba de gás aqui Eles estão só subindo a augusta Cara, quando você der pro contexto Vem com óculos de natação Ou alguma coisa do tipo Porque esse negócio Arte Pra caramba Putz Aqui pariu Muitos fotógrafos E cinegrafistas Ah, e o pessoal veio preparado Mas é o pessoal que tá trabalhando, né? Nossa, velho Nossa Isso é muito foda E fora que entra no nariz Também pesado Depois que passa o efeito É um alívio Mas no início Quando ele entra de uma vez Você quer morrer Eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui pra levar De forchar Você tava aqui Bom Se eles bloquearam Aquele pessoal lá em cima E dispersou desse jeito Agora é só a galera Que tava na manifestação E tá indo embora Mas quer saber? Eu acho que segunda-feira tem mais Isso aí Então até segunda Eu acho que Obrigado.